Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aí Estamos mais uma vez aqui no lago de Itaipur Fazendo mais uma pescaria raiz Pescaria de vara de bambu Pra vocês hoje, beleza galera? Depois do vídeo vamos pra vieta Pois é companheirada Primeira vez que eu vi um fogo Estou com 72 anos, primeira vez que eu vi esse fogãozinho aqui no mato Agora nós vamos fazer um frito de peixe aqui Nesse fogãozinho E tomar uma cachaça E aí beleza pura Aí os peixes estão aí né O peixe está aqui Para nós fritar Vamos estraiar o fogãozinho aí né Aí galera, estamos aqui Farinha de bambu Aí galera Piranha Aí piranha O senhor falou que é piranha esse aqui Essa é Piranha Aí galera Brigando galera Aí galera Aí galera Aí mais uma na ponta da linha Pra vocês aí galera Mais uma bitela aí Ó Ó Tem uma fada que é piranha Acho que é palometra Palometra galera Mais uma na ponta da linha Aí ó Pegar mais Aí galera Carazinha aí ó Muito pequena Pequenininha Carazinha Aí galera Mais um aí Aí brigando aí É piranha É piranha Essa aí É piranha Aí ó Tá brigando aí Mega o bicho pra cima Aí ó Aí galera É piranha Aí galera Isso aqui é monstra Outra aí ó Pra vocês Ó Olha o tamanho dessa Olha o tamanho dessa aí Grande ó Olha o tamanho dessa palometra Galera Vai dar um caldo Gostoso hein Aí Vamos pegar mais galera Aí galera Mais um aí ó Mais uma palometra aí Pra vocês aí Aí ó A ponta da linha hein Vamos pegar mais Aí galera Brigando Aí Aí outra Olha a palometra aí ó Aí ó Outra Outra na ponta da linha aí galera Palometra Grande Vou fazer um sopado galera Essas palometra aí Depois eu vou mostrar um frito Pra vocês galera Ao vivo Aí galera Outra aí ó Ó Na outra cidade aí galera Esse chama O carazinha aqui de porquinho Aqui nós chamamos de cará Mas no outro lugar aí Chama de porquinho Olha o tamanho Desse porquinho aqui ó Grande mesmo hein Vamos pegar mais Aí galera Olha o tamanho desse cará Brigando Aí galera Aí ó Olha o tamanho do carazão Aí galera Aqui no lago de Itaipu galera Fazer essa pescaria hoje Pra vocês aí No lago de Itaipu Beleza galera Beleza galera Aí ó Carazão aí ó Pitela mesmo hein Vamos pegar mais Aí galera Outra 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 carazão galera Olha o tamanho desse Meu Deus Galera Olha o tamanho desse cará galera Meu Muito grande Muito grande galera Olha o tamanho dele Que monstro Que monstro de cará galera Nunca vi um carazão desse tamanho galera Olha o tamanho dele Meu Deus do céu galera Muito grande ó Olha o tamanho desse cará galera Grande mesmo hein Vamos pegar mais galera Aí galera Olha o tamanho da feira de peixe Que eu peguei ó Aí ó Deu um resultado bom galera Palometra Carazão Cará dourada Aí ó Aí ó Olha o tamanho desse cará aí ó Pescaria top galera Agora vou tá fazendo frito galera Pra mostrar pra vocês aí Beleza Aí ó Uma feira de peixe Esse foi o resultado de hoje galera Vou fazer um frito agora Vou mostrar pra vocês também Aí galera Mais um aí ó Carazão aí pra vocês aí ó Olha o tamanho do cará galera Tela Aí galera ó Outra Olha o tamanho Aí galera ó Olha o tamanho da bichona aí ó Isso é pra vocês galera Pra vocês aí ó Beleza? Vamos pegar mais Acabei de banhar o fraço aqui ó Do fogãozinho Vou tá fechando agora aí ó A gente vou tá acendendo A gente vou tá acendendo Acendendo e Banhando o óleo galera Aí galera Aí galera Tá acesa Olha lá o foguinho Fijadeirinha tá aí Vou botar o óleo agora Aí galera Olha o óleo Olha o óleo Aí o óleo galera Vou deixar esquentando A banha galera Vou jogar o peixe dentro do óleo aí ó Olha o fogãozinho Aí ó Aí a banha tá esquentando Aí galera O foguinho acesa Aí o bichinho tá aqui ó Já vou tá fritando Beleza galera Já volto Aí galera Já tá chiando a banha Vou tá jogando Tá jogando peixe aqui no fogo já galera Ó Aí ó Aí galera O foguinho frito na beira do rio galera Aí ó Fricando aí pra vocês Aí o foguinho de barco aí ó Aí ó Peixinho Se você ver pronto Eu volto com vocês de novo aí Pronto Fricando tá Aí galera ó Tá servido o peixinho frito aí galera ó Peixinho torradinho Acabei de fritar Ó Aí vem Tá na beira do rio aí galera A riozão aí ó O meu é um peixinho frito aí ó Mostrar pra vocês aí Peixinho na beira do barranco do rio Frito Peguei uns peixes aí Beleza É Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje Deixe se inscrever Compartilhe Se inscreva aí Dá aquela força pra nós galera Beleza Pra poder tá fazendo mais vídeos pra vocês aí Beleza galera Peixinho frito aí ó Fica todos com Deus aí galera 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 Obrigado.